Existe o Pantzer, existe o Plotter. O Pantzer é aquele que vem literalmente da calça, é o que senta na calça e sai escrevendo. É aquele autor que ele vai criando irracionalmente, sem projeto nenhum. Tem gente que chama ele também de jardineiro. Ele pega uma semente e vai regando para ver o que acontece. E tem outro que é o Plotter, ou o arquiteto, que é o que gosta de ter essa estruturinha bem montadinha, antes de sair escrevendo histórias. Então, são duas estruturas diferentes. Inclusive, tem gente que é mix. O próprio Clube da Luta foi escrito assim, até a metade foi Plotter e da metade para frente foi Pantzer. Ele primeiro quis ter a estrutura muito organizadinha e depois ele deixou a coisa fluir no próprio vídeo. Então, eu, por exemplo, gosto de duas formas. Se eu vou fazer uma história autoral minha, para mim, eu vou ser Pantzer, eu gosto mais. Eu gosto de me perder na história e de deixar a história encontrar os próprios rumos. Mas se eu vou fazer alguma coisa para um cliente, eu não posso ser Pantzer, porque eu tenho que entregar as coisas no prazo. Então, eu tenho que ter um plano que funcione. Aí eu vou ser Plotter. Eu tenho que ter um plano que funcione.